Nada é mais prático do que a doutrina da providência, porque ela gera tanto fé como temor piedoso. Quando Cristo nos ensina como lidar com a ansiedade, Ele nos lembra que Deus, o Pai, alimenta cada passarinho e veste cada flor com suas lindas cores, em Mateus 6, 25 a 30. Quanto mais, então, devemos confiar nele para cuidar de seus filhos amados, é a pergunta. Quer alguém esteja disposto a admitir ou não, todos vivem constantemente na presença do Deus vivo. Quanto mais o crente estiver consciente da providência de Deus, mais se poderá dizer dele, como escreveu B.B. Arfield, que ele diz que em todos os lugares ele vê Deus em seus passos poderosos. Em todos os lugares ele sente a operação de seu braço poderoso. O pulsar do seu coração poderoso. Então, nosso Deus está no controle, embora não possamos sondar completamente as profundezas dos caminhos de Deus. Ainda assim, podemos afirmar que dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a quem seja a glória para sempre. Como está em Romanos 11, 36. Então, do começo ao fim. Há muitas coisas, há muitas coisas das quais não sabemos o motivo, mas para tudo sabemos quem as ordenou. E há um puritano chamado Obadia Sedgwick, que escreveu que ninguém está tão apto para governar o mundo como aquele que o criou. Então, sua perfeita sabedoria, santidade, justiça, poder, amor e bondade não falharão. Consequentemente, nós podemos ser como a criança a bordo de um navio que permaneceu em paz, enquanto o vento e as ondas rugiam ao seu redor. E quando questionado sobre como conseguiu manter a calma numa tempestade tão violenta, ele respondeu, Então, quanto mais a igreja, mais do que essa criança, a igreja pode cantar realmente, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam levados para o meio do mar. É um lindo salmo, o salmo 46, verso 1 e 2. Então, a providência de Deus beneficia os crentes de muitas maneiras. A gente pode considerar cinco maneiras. Então, a gente deve confiar na soberania paternal de Deus. Primeiro, a cosmovisão cristã centrada em Deus estabelece a nossa confiança de que o nosso Pai reina sobre todas as coisas através do seu Filho, pelo Espírito Santo. O catecismo de Heidelberg, ele diz, O Pai eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, que do nada fez o céu e a terra com tudo o que há neles, que também os sustenta e governa por seu eterno conselho e providência, é por causa de Cristo, seu Filho, meu Deus e meu Pai, em quem confio tão inteiramente, que não tenho dúvidas de que Ele me fornecerá todas as coisas necessárias para a alma e o corpo. E ainda que Ele fará com que quaisquer males que Ele envie sobre mim neste vale de lágrimas sejam vantajosos para mim. Porque Ele é capaz de fazer isso, sendo Deus Todo-Poderoso e disposto sendo um Pai fiel. É a pergunta e a resposta na 26. Então, as doutrinas da providência e da adoção se unem para fortalecer os filhos de Deus com uma confiança maravilhosa. O Deus soberano é o seu Pai amoroso em Jesus Cristo, de modo que em toda a vida eles se compadecem de seus filhos. Então, eles são protegidos, sustentados e disciplinados por Ele, como por um Pai, mas nunca abandonado, como diz a confissão de fé de Westminster. John Cotton, que é outro puritano, ele disse que é uma questão leve para o Deus do céu e da terra ser chamado de seu Pai, já que vocês são apenas homens, é uma coisa leve, que não tem um peso esmagador na tua vida em paz e tranquilidade. Como nosso Pai, Deus certamente dará provisão para um filho aqui e provisão para um herdeiro no futuro. Porque Deus nos nutre e nos deu uma herança. Então, nós vivemos em um mundo perigoso, doenças, desastres e guerras levam muitas pessoas para a eternidade todos os dias. Os homens ímpios, maus, oprimem e abusam dos piedosos e dos inocentes, falando horizontalmente, inocentes. E invisíveis aos nossos olhos, ainda temos Satanás e seu exército, que andam como leões que rugem, procurando devorar e arrastar cada homem para a condenação, como 1 Pedro 5, 8 diz. E ainda temos os enganos e paixões do pecado que assolam nossos corações, de modo que nunca estamos a salvo de nós mesmos, nunca podemos estar distante de nós mesmos e em nós mesmos há mal o suficiente para nos arrastar para o abismo. Então, o realismo exige que vivamos com sabedoria e prudência num lugar tão perigoso. Contudo, os cristãos não precisam viver com medo ou ansiedade, mas podem se apegar à promessa de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Thomas Watson, um doce puritano, ele disse, Todos os vários relacionamentos de Deus com seus filhos, por uma providência especial, se voltam para o bem deles. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança, diz o Salmo 25, 10. Então, Thomas Watson conclui que a grande razão pela qual todas as coisas contribuem para o bem é o interesse próximo e querido que Deus tem em seu povo. O Senhor fez uma aliança com eles, uma aliança eterna. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Jeremias 32, 38. Então, a providência de Deus conforta o seu povo da aliança. Então, Cedric diz que a nenhum homem bom faltou algo que fosse bom para ele. E ele diz algo mais que é interessante. Ele diz, pode me faltar algo que seja bom, mas não o que seja bom para mim. Então, o Senhor dará graça e glória. Nenhum bem negará aos que andam na retidão. Salmo 84, 11. Então, Deus tem uma providência especial sobre sua igreja, sua igreja viva, porque somos a menina dos seus olhos, seus cordeiros, seus filhos e suas joias. Olha as figuras que Deus usa as metáforas. Em Zacarias 2, 8, em Isaías 40, 11, 49, 15. Nós podemos pensar em Malaquias 3, 17. Então, o seu cuidado com o seu povo é inteiramente gracioso, terno, misterioso, glorioso, exato e muitas vezes extraordinário. Então, a fé na providência de Deus apoia o serviço do cristão a Deus, o servir a Deus. Porque é o seu escudo contra todos os ataques de Satanás, como Efésios 6, 16 diz. B.B. Arfield, então, diz que uma fé firme na providência universal de Deus é a solução para todos os problemas terrenos. Em vez de ficar paralisado pelo medo ou levado pela ansiedade, O crente, apegado à verdade, permanece na base estável da providência divina e avança em firme obediência e submissão à vontade do seu mestre. Ou seja, essa verdade nos dá uma fé infantil no coração. Em segundo lugar, as pessoas que acreditam na providência de Deus são pessoas de oração que sabem e acreditam que o fato de Deus prover, Ordena, ouve e responde as orações. Eles sabem que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 17 João Calvino, falando a respeito disso, ele diz Não será suficiente simplesmente afirmar que existe alguém a quem todos deveriam honrar e adorar, A menos que também estejamos convencidos de que ele é a fonte de tudo bem e que não devemos procurar nada em outro lugar senão nele. Nenhuma gota será encontrada de sabedoria e luz ou de justiça, poder ou retidão ou de verdade genuína que não flua dele e da qual ele não seja a causa. Então a oração é o grito da fé infantil. Quando nós oramos, Pai Nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, Enfim, como o nosso Senhor nos ensinou a orar em Mateus 6, 9, 11, Nós reconhecemos que Deus é a única fonte de tudo bem e que nem o nosso cuidado, nem a nossa sabedoria, Podem nos conseguir o que desejamos. Necessidade e desejo sem sua bênção sempre vão se confundir e nos deixar ansiosos. Então nós retiramos a nossa confiança de todas as criaturas e colocamos somente nele. Então o Senhor nos ensina a ir até ele com todas as nossas necessidades, com todas as nossas fragilidades, Com todas as nossas preocupações, sabendo que ele é o nosso provedor. Então devemos buscar dele nossa comida e bebida, saúde, roupas, bons relacionamentos em nossas famílias, Sucesso em nossos chamados e poder do Espírito em nossas igrejas e paz para a nossa nação. Deveríamos realmente lançar todos os nossos cuidados sobre ele, todas as nossas ansiedades, Porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, 7 Então conhecer a providência de Deus promove uma profunda humildade que é vital para a vida de oração. As Sagradas Escrituras nos lembram que não importa o quanto trabalhemos, Não podemos conseguir nada a menos que recebamos das suas mãos. Por exemplo, no Salmo 104, 28, João 3, 27. Na verdade, não podemos mover um dedo, piscar um olho ou pensar um momento sem a sua capacitação. Podemos ter as maiores habilidades e a mais impressionante lista de experiências e referências. Mas é ele quem te dá poder para obter riqueza, sustento, vida e etc. Deuteronômio 8, 18. Então, mesmo com força e habilidade, nós podemos trabalhar o dia todo e não conseguir atingir os nossos objetivos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127 é um famoso, não é? Portanto, devemos confiar somente em Deus e buscar dEle todas as coisas boas. E ter um verdadeiro sentido da nossa constante dependência dEle é uma das maravilhas da vida. Muitas vezes as pessoas vão trabalhar dia após dia, compram mantimentos, tomam remédios, pagam contas e desfrutam de prazeres, mas não pensam nele e no fato de que tudo depende de sua vontade. Seus corações se enchem de orgulho, eles se esquecem do Senhor e então eles dizem, como a Bíblia diz, meu poder e a força da minha mão me deram esta riqueza. Deuteronômio 8, 17. Ou seja, a sua falta de oração é o prego que sela o caixão da sua morte espiritual. Mas o Filho de Deus, ele tem o espírito de adoção clamando em seu coração, Abba Pai. Como se tem em Galatas 4, 6. Ele sabe por um instinto infundido nele, pelo espírito, que toda a libertação do mal e o desfrute do bem vem do seu Pai. Portanto, ele ora. E você? Você ora. A sua vida de oração manifesta a verdadeira crença nessa verdade. Suas orações são uma busca sincera por aquele que é a fonte de todo bem. Você realmente acredita no Deus da providência? Essas são perguntas que nós devemos fazer. Outra coisa que isso traz é paciência na adversidade. O catecismo de Heidelberg destaca mais três benefícios de conhecer a providência de Deus. Diz para que possamos ser pacientes nas adversidades, grato pela prosperidade e que em todas as coisas que possamos acontecer no futuro, coloquemos nossa firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que nada nos separará do seu amor. Já que todas as criaturas estão tão em suas mãos que, sem a sua vontade, elas não podem sequer se mover. Pergunta e resposta 28. Então, um terceiro benefício que flui é a paciência na adversidade. Naturalmente, nós respondemos à adversidade afundando em amargura, depressão, amargura egocêntrica, ou caindo no desânimo, na letargia, ou na depressão. Contudo, mesmo quando as nossas circunstâncias são turbulentas ou dolorosas, o cristão deve cultivar a tranquilidade interior, exercendo fé na providência de Deus. Davi, ele disse, não abri a boca porque tu o fizeste. Salmo 39, 9. Ou seja, na aflição, em vez de ele abrir a boca, ele disse, tu fizeste isso. A quietude piedosa sob a tristeza não vem do endurecimento dos nossos corações ou do bloqueio das nossas emoções, mas do apego a Deus no meio da tempestade. A paciência cristã na adversidade, que é chamada de longa-animidade, é um fruto sobrenatural do Espírito Santo de Deus, como está em Gálatas 5, 22. Os incrédulos podem se resignar severamente às circunstâncias que não podem mudar. Os crentes, porém, eles perseveram na fé, acreditando que os maiores males serão transformados em seu benefício e trabalharão para o seu bem, nas mãos de um Deus amoroso e fiel. Então, pela graça de Deus e em resposta à oração, nós podemos ser fortalecidos com toda a força, segundo o seu poder glorioso, em toda a paciência e longa-animidade. Colossenses 1, 11. Pelo Espírito, os discípulos de Cristo são portadores voluntários da cruz. Como está em Lucas 9, 23. Eles são portadores voluntários. Aqueles que acreditam na providência descansam nos propósitos de Deus para suas aflições. Eles entendem e aprovam a intenção de Deus de treinar seus filhos para amadurecer em santidade por meio de suas tristezas e provações, como Provérbios 3, 11, 12, ou Hebreus, um texto famoso, como Deus disciplina aqueles que Ele ama, Hebreus 12, 5 a 11, e todos aqueles que Ele toma por filho. Então, eles dizem, antes de ser afligido, eu me desviava, mas agora aprendi a guardar a Tua palavra. Foi-me bom ter sofrido para que eu aprendesse os Teus estatutos. Salmo 119, 67 e 71. Então, embora muitas vezes não consigam ver os filhos de Deus, não consigam ver, eles confiam que Deus está glorificando a si mesmo através de suas lutas. Principalmente, mostrando que Ele é digno de sua fé e temor piedoso, mesmo quando Ele não lhes dá felicidade aqui e agora, em determinados momentos. Como Jó 1, 1 e 8, 11, depois 20 e 21. A gente vê isso claramente. Eles vivem em união e comunhão com Cristo e se alegram em sofrer com Ele, sabendo que um dia reinarão com Ele em glória, como Paulo diz em Romanos 8, 17. Então, eles decidem correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1 e 2. A esperança do cristão nos propósitos de Deus depende da fé de que Ele realmente controla todas as coisas. Johannes van der Kemp, ele disse, Se nenhum governante universal determinasse o que quer que fosse, como poderiam os homens bons ser capazes de aquietar-se e confortar-se em todas as suas tribulações? A condição deles não seria pior do que a dos ímpios? Então, uma das maiores provações que um crente pode suportar é a escuridão espiritual. A confissão de fé de Westminster observa que os verdadeiros crentes podem ter a certeza de sua salvação abalada, diminuída e interrompida de diversas maneiras. Às vezes, por Deus retirar a luz do seu semblante e sofrer até mesmo aquele que teme andar nas trevas e não ter nenhuma luz, como Isaías 50, verso 10 diz. Mas que no meio da escuridão e sem nenhuma evidência, ele ainda assim descansar em Deus. Antônio Burgas, que é um outro puritano famoso, explicou que Deus pode retirar temporariamente a alegria e a garantia do seu amor de um crente, para que seu filho amado possa provar a amargura do pecado, aprender a odiar mais o pecado, crescer em humildade, valorizar a alegria e a paz e não considerá-las garantidas como se ele merecesse, mas glorificar a Deus por elas. Então, ele, pela obediência, vê o aumento da compaixão em seu coração para ele confortar outros que também sofrem. Então, quer o santo que anda nas trevas, possa ou não discernir qual o benefício espiritual aquilo está trazendo, ele pode descansar sabendo que o seu Deus soberano sempre trabalha para a sua glória e para o bem dos seus eleitos. Outro puritano, William Gornal, ele disse, o cristão deve confiar em um Deus que se afasta, que se esconde. Então, querido, imagine por um momento que tudo na vida sempre acontecesse do seu jeito, que você nunca fosse afligido, você nunca enfrentasse adversidades. Como você seria? Eu sei como eu seria. Seria um pecador mimado, imaturo, egocêntrico e orgulhoso, que só acreditava em mim mesmo, embora minha carne nem sempre queira admitir isso. Eu sei, no fundo, que precisei de todas as aflições que meu Pai Celestial já enviou em meu caminho para me libertar de mim mesmo e me conformar cada vez mais com o seu Filho. Sem adversidade, eu nunca odiaria o pecado, amaria Cristo e perseguiria a santidade da mesma forma. Eu não seria o cristão que sou. Então, suspeito que você não seja diferente de mim. Em todas as nossas aflições, mas especialmente depois de termos saído das aflições, como está em Hebreus 12 e 11, a gente vai descobrir, e não durante elas, mas depois, que a amargura das nossas tristezas é muito superada pela doçura do bom propósito de Deus. Então, nosso amoroso Pai não desperdiçará nenhuma lágrima dos seus queridos filhos, como o Salmo 56, 8 diz. Ele recolhe as nossas lágrimas em seu odre. E um dos mais doces puritanos, Samuel Rutherford, ele diz que quando estou no porão da aflição, eu então encontro os melhores vinhos do Senhor. Sabe? Lá no porão, na adega. Um quarto benefício da providência que pode ser tão difícil de se exercer quanto a paciência na adversidade, é a gratidão na prosperidade. Embora a adversidade, ela possa, sendo dura e real frequentemente e por muitas vezes ela possa ser avassaladora, nós estamos imersos na boa criação de Deus. Que quando é derramada sobre nós em coisas boas, deve ser recebida com ações de graças. 1 Timóteo 4, 4 nos diz isso. Deus nos dá ricamente todas as coisas para desfrutarmos. 6, 17. Então, nunca nos faltam boas dádivas e portanto, nunca nos faltam motivos para louvar ao Deus da providência. É o que Paulo diz em Efésios 5, 20. E Helmos Abrickel, é outro puritano, ele diz que o uso adequado da providência de Deus lhe renderá uma medida excepcional de gratidão e lhe ensinará a terminar no Senhor como o único doador de tudo o bem que você pode receber para a alma e para o corpo. Você vai ver todas as coisas fluindo, mas você vai ver que a coisa final de onde flui sempre é Deus. Então, a gratidão é essencial para a piedade. Sem ações de graças, não podemos obedecer a vontade de Deus. em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1ª Testemunicência 5, 18. Falando sobre isso, João Calvino diz que ele chama de piedade aquela reverência unida ao amor a Deus que o conhecimento de seus benefícios induz. Porque até os homens, até que os homens reconheçam que devem tudo a Deus, que são nutridos por seu cuidado paternal, que ele é o autor de todos os seus bens, que não devem buscar nada além dele, eles nunca lhe prestarão serviço voluntário e verdadeira adoração. Tanto a diversidade como a prosperidade tem os seus perigos. Então, há uma oração que diz não me deis nem pobreza nem riqueza. Alimenta-me com comida que me seja conveniente para que não me infastie e te negue e diga quem é o Senhor? Ou para que eu não seja tão necessitado e pobre que chegue a roubar e tome o nome do meu Deus em vão. Provérbios 30, 8 e 9. Nem tanto, nem tão pouco, porque há perigo nas duas coisas mas Deus em muitos momentos vai aviar muito e então deve haver ações de graças ou muito pouco então deve haver paciência sob a sua mão. Então, tanto a diversidade como a prosperidade tem deveres que as acompanham. Está alguém entre vós angustiado? Ore. Está feliz? Cante louvores. Tiago 5,13 Então, no cerne da gratidão está a fé para olhar além das boas dádivas de Deus e apreciar a bondade do próprio Deus e não da dádiva. O cristão ama a Deus mais do que suas dádivas e embora seja grato pelas misericórdias diárias considera o Senhor como a sua porção e não as coisas que ele dá. Lamentações 3, 22 e 24 Então, o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus ele canta bendito seja o Senhor que diariamente me carrega de benefício sim o Deus da nossa salvação. Salmo 68,19 Então, as pessoas raramente apreciam as coisas boas que recebem porque elas se iludem pensando que elas merecem o que recebem. Poucos aprenderam a lição de Jacó que diz não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade e fidelidade que mostraste ao teu servo. Gênesis 32,10 Isso é uma oração sábia e de um coração contrito. O fato é que merecemos ser atormentados nas chamas da ira eterna de Deus e que nos seja negado até mesmo uma gota d'água sabe? Como lá em Lucas 16,24,25 nem para molhar a ponta da nossa língua não merecemos isso. Quando estava visitando alguém que operou enfim tinha sido uma cirurgia muito séria muito grave e encontrei essa pessoa como pastor isso já aconteceu comigo várias vezes encontrei essa pessoa chorando de gratidão e às vezes você vai consolar e você fica mais é mais impactado do que você ajuda você é mais ajudado do que ajuda e quando perguntei porque ele estava tão grato a pessoa disse uma enfermeira acabou de entrar e umedeceu os meus lábios com um cubo de gelo e não pude deixar de pensar num homem rico do inferno que não tinha uma gota d'água para refrescar a sua língua e eu mereço o que ele merecia não ter nada para refrescar a minha língua agora você já ficou verdadeiramente grato por poder molhar o seu lábio com água então que Deus ajude você e eu a sermos verdadeiramente gratos pelas menores gentilezas demonstradas a nós por ele e uns pelos outros já que nenhuma delas é merecida por nós e finalmente a providência nos concede como cristãos uma confiança segura em Deus para o futuro desconhecido portanto os cristãos deveriam ser eternos otimistas o catecismo de Redelberg ele diz que a doutrina da providência nos encoraja a colocar nossa firme confiança em nosso fiel Deus e Pai literalmente na língua em que foi escrita tenha uma boa expectativa contínua então filho de Deus você tem uma boa expectativa para o seu futuro você está indo adiante com o coração cheio de expectativas firmadas em Deus a mão de nosso Pai governa o mundo e ninguém pode impedir que seus propósitos sejam cumpridos e nada pode nos separar do seu amor que está em Cristo Daniel 4 34 é 35 diz Deus não nos destinou para a ira mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo 1ª Testão de Licência 5 9 então você vê você olha para o Velho Testamento como Daniel 4 35 olha aqui para 1ª Testão de Licência 5 9 você está você está nas mãos do Pai e do Filho e é habitado pelo Espírito e não há lugar mais seguro no mundo como João 10 28 29 diz ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos então visto que Deus governa sobre todas as coisas nós podemos nos alegrar agora porque um dia sem dúvida chegaremos em segurança a nossa herança eterna o apóstolo Paulo diz se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou seu próprio filho mas o entregou por todos nós como não nos dará também com ele todas as coisas Romanos 8 31 32 então Paulo se gloria no resultado certo da providência estou persuadido de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem as coisas presentes nem as coisas futuras nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Romanos 8 38 39 então a doutrina da providência ela também implica que o oposto é verdadeiro se Deus está contra você quem pode ajudá-lo nada em toda a criação poderá protegê-lo da ira de Deus se você continuar em seus pecados e não não for coberto pela propiciação expiação do filho com recebendo uma fé que quebranta o coração então se você é um pecador impenitente considere que é o inimigo de Deus é o inimigo do Deus da providência você não confia em sua soberania paterna mas se ressente profundamente dele e prefere adorar deuses da sua própria imaginação a diferença é que no passado eles criavam a deusa da beleza do sexo hoje as pessoas não fazem essa personificação mas elas adoram a beleza o sexo enfim fazem deuses o tempo todo e acham que realmente eles vão entregar alguma coisa então você confia orgulhosamente em si mesmo em vez de buscar sua graça em oração você não tem um coração agradecido embora todos os dias respire o ar de Deus e beba sua água e ande no seu chão e olhe para suas estrelas se você não se arrepender ele tirará todo o bem que ainda flui sobre você por causa da graça comum e da providência geral e ele tem um poder soberano para ao se retirar a sua a sua benevolência tudo que sobra é apenas escuridão e desespero pela sua providência o senhor está reunindo para si um povo deste mundo perverso e a providência mais extraordinária de Deus é o envio do seu filho para redimir os pecadores como está em Galatas 4 4 e 5 quando homens maus crucificaram Jesus Cristo eles cumpriram o propósito soberano de Deus de que seu filho morresse como resgate por muitos como está em Marcos 10 45 Atos 4 27 Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos por seu poder e agora Cristo está assentado à direita de Deus como rei dos reis e senhor dos senhores salmo 2 6 salmo 110 1 hoje Deus está trabalhando através do evangelho para que todo aquele que se é retirado do império das trevas e levado a confiar em Cristo e invocar o nome do senhor seja salvo como está em Romanos 10 13 será que a providência de Deus providenciou para que você ouvisse hoje o que você está ouvindo para que você se convertesse e seguisse a Cristo se você ainda não foi salvo do seu pecado então reconheça que você não está ouvindo essas palavras por acidente Deus está falando com você pela graça de Deus afaste-se daquilo em que você confiava e confia anteriormente e coloque sua esperança toda ela no Deus vivo então alegre-se pois Deus faz com que todas as coisas trabalhem juntas para o bem daqueles que são chamados eficazmente por ele aqueles que o amam como está em Romanos 8.28 então todas as suas aflições no caminho para a glória em meio a essas aflições nós em Cristo podemos dizer nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou verso 37 então manter essas cinco verdades que é só um prefácio da grande da grande obra que a providência de Deus faz em nossas vidas é um grande seguro para nós vivermos para a glória dele então ele ser continuamente a nossa alegria agora e para sempre amém queridos amém venha se cansado estás e eu descanso darei tu descansarás paz venha a mim se não tens paz e eu darei paz sem fim terás paz sem fim o meu jugo é leve o meu fardo graça dar tome tua cruz te darei te darei a paz venha o aflito e lhe darei paz minha paz minha paz minha paz darei venha a mim na dor sem fim e eu darei paz dar em mim minha paz acalmar tuas águas e falar ao coração tome meu fardo te darei a paz venha a mim venha a mim venha a mim a minha graça te chama a minha graça te salvar venha a mim se triste estás minha alegria terás alegria e paz venha a mim na tua escuridão eu sou a luz do mundo sou a tua luz voarás como águia tua força eu serei tome a cruz tome a cruz te darei a paz veia a mim veia a mim veia a mim veia a mim o a 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 Obrigado.